E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Bateria LifePool 4 105A em loja oficial. Recebemos aí o aviso do nosso amigo Alberto Júnior, avisou o Tarsísio está tendo promoção aí da célula de 105A LifePool 4 na loja oficial. Aquela loja que você deixa os links aqui no canal, que a gente comprou, recebeu, tudo certinho. Agora tendo boa promoção na célula de 105A, LifePool 4, loja oficial. Vamos ver aqui pessoal, nesse momento aí com desconto de mais de 35% a célula, saindo em torno aí algo de 500 reais, mais a célula de 105A em loja oficial aí, a Litocala, que todo mundo conhece, já comprou. Só que o pessoal estava comprando mais a de 50A. Vamos dar uma olhada aqui na de 50A, que o pessoal comprou muita. Ou na 50 e 30, foi as mais vendidas aí, todo mundo comprou bastante, já recebeu, montou seus packs. E quando ficavam perguntando, Tarsísio, quando tiver a de 105A nessa loja com preço bom, avisa a gente. Estou avisando pessoal, veja, hoje a de 50, saindo aí, 229 mais 207, 430, 400 e poucos reais na de 50. E a de 100, deu uma baixada tão grande, que já melhorou aí. Está 302, mas o frete vai sair a 532. Comparado a de 50, que está saindo 450 e alguma coisa, está bem próximo. Diferença aí de pouco mais de 70 reais de uma célula de 50, que vocês estavam comprando, e agora disponível a de 105A. O que é importante a gente ver aqui, ela é gradear, 4 mil ciclos. E vamos ver algumas características dela aqui. Corrente aí de pico, P.O. Resistência interna, 2 mili-ohms. Descarga de corrente máxima aí, até 300 amperes, ou seja, 3C de corrente máxima. Corrente contínua aí, normal, 1C, 100 amperes. Tensão máxima aí de descarga, 2,5 volts. Padrão aí de corrente de recarga, mais lento, 20 amperes e recarga rápida, até 40 amperes. Ou seja, bateria aí de vendedor oficial, clitocala, 105 amperes hora. Dei uma baixada e vou deixar aí o link para vocês aí, o link promocional, na descrição do vídeo. Tanto dessa de 100, quanto as outras que a gente já deixava, de 50 amperes e de 30 amperes também. Todas elas a gente já deixava aí na descrição do vídeo. Vamos incluir as de 100 amperes que está nesse momento aí com promoção. Aviso aí do nosso amigo inscrito no canal, Alberto Júnior. Avisou e a gente está repassando aí para vocês. Teve aí esse corte de preço, 35% de desconto, que viabilizou, ficou quase o preço de uma célula de 50. Nessa aqui, Graviar, vendedor oficial da Litocala. Beleza? Videozinho rápido aí, só para avisar vocês.